Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Pokémon TCG Online aqui no Agora Joga. Eu sou o Pockini e se você ainda não é inscrito no canal, clique no vermelhinho aqui embaixo e se inscreva. Assim você dá uma força para o canal crescer sempre e lógico você fica ligado em todos os vídeos que saem por aqui. Galera, e hoje a gente vai dar continuidade aos nossos jogos com os decks que a gente está experimentando por aqui. Hoje a gente vai experimentar o deck que vem na latinha do Septyle EX, galera. Essa lata que a gente abriu em parceria com a Copag, o vídeo está aqui na descrição ou aparecendo em algum lugar da tela aqui. Então se você quiser ver o unboxing dessa lata, clica aí e corre lá, assiste, dá um pause aqui e depois você volta e confere esse gameplay. Por quê? Essa lata que como a gente falou no primeiro vídeo do Blaziken EX, ela vem com um código para você desbloquear um baralho no Pokémon TCG Online. E esse baralho é para você jogar com esse Septyle EX. Então vem um baralho bonitão com dois Septyle EX e outras cartas para você jogar e curtir lá no Pokémon TCG Online jogando com o baralho dessa latinha aqui, beleza? Então galera, vamos experimentar esse deck agora, ver qual é que é, o que ele tem para oferecer de bacana, quais as cartas que vem. E vamos nos divertir um pouco, afinal de contas jogar é sempre bom, beleza? Chega de falar e bora lá então! Então tá aqui galera, o nosso deck Septyle EX Summer 2015, vamos dar uma olhada nas cartas dele, começando aqui pelas cartas de Pokémon então galera. Pra começar, a gente tem aqui um Bufalente ou Bufalante, ele tem a habilidade Incolidor de Seiva. Os ataques desse Pokémon causam 40 de danos adicionais aos Pokémon de grama do seu oponente, antes da aplicação de fraqueza e resistência. E ele também tem a habilidade Descarrilhar. A gente tem dois Pokémon desse então no nosso baralho. A gente tem dois Tropius ou Tropius com ataque Pisotear e o Raio Solar. Temos três Whirlpool com ataque Bando e o ataque Investida. Temos um Silcum com Estilingada, aliás, dois Silcum. Temos um Beautyfly com habilidade, olha só, vamos dar uma olhada na habilidade aqui. Escamas Miraculosas. Previne todos os danos causados a este Pokémon pelos ataques do Pokémon EX do seu oponente. Olha só galera, bem bacana. A gente tem um Beautyfly então nesse deck. A gente tem três Yama com ataque Golpe de Ar, dois Yamega com ataque Mana e o Golpe Surpresa, dois Ilumais ou Ilumais mesmo, com ataque Mãozinha e o Sinal Espiral. E aqui o Todo Poderoso, o destaque para o nosso Sceptile EX. E ele tem o ataque Agilidade. Você joga uma moeda e se sair cara, você previne todos os efeitos, incluindo danos do seu oponente no próximo turno em que ele te atacar. E ele também é quem tem o Strong Slash. Esse Pokémon não pode usar Strong Slash durante o próximo turno dele, mas ele causa 130 de dano. Bem bacana então. Nós temos aqui dois Sceptile EX, galera. Como cartas de treinador, a gente tem uma carta de poção, um Crashing Hammer, temos um Martelo Avançado também. Algumas cartas são em inglês, outras em português, tudo bem. Temos três Ultra Bola e só corrigindo, nós temos duas cartas de poção e dois Crashing Hammer, galera. A gente tem aqui três Ultra Bola, dois Patins, uma Carta do Professor, um Wally, duas Shauna, um Steven ou Steven, como você preferir. Um Repórter de Batalha. Tá aqui ó. Compre cards até ter o mesmo número de cartas que o seu oponente tem na mão. A gente tem dois Tcherno, uma Dama do Centro Pokémon. Temos também dois Estádios, galera. Os dois iguais aqui. A gente tem o Anel de Montanhas. Previne todos os danos causados a Pokémon no banco por ataques seus e do seu oponente também. Então você tem uma vantagem, mas ele também acaba levando uma vantagem em cima de você. A gente tem um Encanto Severo, que é uma carta de item aqui. Qualquer dano causado ao qual este card está ligado pelo ataque de um oponente será reduzido em 20, galera. Após aplicação de fraqueza e resistência. É bacana. Tem um item aqui bem legal. A gente tem duas energias especiais, no caso. Energia do tipo básica aqui. E mais 14 energias do tipo grama, galera. Então essas aqui foram as cartas. Tem aqui a caixinha dele, bem bonitinha. Então é isso. Vamos testar esse baralho agora, galera. Prontinho, galera. Vamos enfrentar o Logan hoje. Olha aí, hein. Mande sua torcida. Mande sua torcida para nós, galera. Vamos começar aqui com o Bufalente. Ok. A nossa Shauna. Embaralhe em sua mão. Sua mão em seu baralho. Em seguida, compre cinco cards. Ainda não. E a gente tem aqui uma outra bola. Vamos aqui, então. Pegar essa outra bola. Vamos escolher duas cartas para descartar. No caso, a gente vai descartar essas duas. Olha só. A gente ficando sem Pokémon no banco, hein. E vamos ver o que a gente vai comprar aqui. Você tem dúvida do que a gente vai comprar? Olha só o que a gente vai comprar. A gente quer testar o Sceptile Yax mesmo. Então é com ele que a gente vai jogar. Então vamos colocar ele aqui já no nosso banco. Pronto. Pelo menos a gente tem um Pokémon no banco agora. Vamos colocar uma energia anexada a ele. E a gente tem aqui... Ele tem cinco cards. A gente tem três. Vamos descartar a mão. Embaralhe em seguida, compre cinco cards. Vamos. Vamos fazer isso. Vamos usar a nossa Shauna aqui. Beleza. Vamos ver o que veio de bom. Olha aí, hein, galera. Olha aí, rapaz. Vamos colocar aqui para garantir que ele não ataque o nosso Sceptile no banco. Vamos colocar o nosso Yama no banco também. E acabar o nosso turno, porque não tem mais nada para fazer. Vamos esperar o que ele vai fazer agora. Vai lá, seu Logan. É o Fofereine. Ele pegou observações, Professor Burke. Beleza. Uma moeda. Falhou. Falhou. Mas tudo bem. Ele ainda comprou quatro cartas. Pegou uma carta de item. E vai atacar a gente agora. Não vai. Não vai atacar a gente, não. Porque ele falhou. Então, galera. Vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai colocar energia dupla aqui. Olha só que bacana, hein. Os ataques desse Pokémon causam 40 de danos adicionais ao Pokémon grama do seu oponente. Olha só. Só tem grama ali, hein. A gente deu sorte, galera. Então. Já vamos quebrar as pernas dele? Já? Vamos. Vamos pegar as Crushing Hammer aqui. Tiramos uma... É. Se a gente já... Se a gente tivesse tirado, não ia quebrar a perna de ninguém. Né? Se a gente tivesse, no caso, tirado Coroa. Mas beleza. A gente deu sorte. Vamos lá. E agora? Não. Não atacou, não. De novo, não. Não conseguiu. Falhou. Vamos ligar uma carta de energia no Sceptile. Não. Eu já queria atacar. Não era isso que a gente queria. A gente já queria atacar ele. Agora a gente vai ter que esperar mais um turno. Tudo bem. Vamos lá. Vamos atacar de novo. A gente tá com sorte, galera. Vamos colocar aqui o nosso Tropius no banco. Vai. Essa mesmo. Essa mesmo. Vamos desperdiçar aqui energia. Porque a gente tem de monte. E vamos dar dano aumentado. 120 de dano na cabeça dele. Porque os Pokémon dele são do tipo grama. E a habilidade do nosso Bufalente é sensacional. Beleza. É, galera. Até agora. O jogo tá tranquilo pra gente. Vamos ver aqui o nosso Steven. Procure seu baralho card de apoiador e energia básica. Tudo bem. Vamos pegar, então. Vamos ver o que a gente vai pegar aqui, galera. Vamos ver. Eu tô achando mais bacana a gente pegar um Tcherno, certo? E uma energia do tipo planta ou grama, como você quiser. E aí a gente pega essa energia aqui e vamos anexar ela ao nosso Sceptile Yacht, certo? E vamos atacar ele de novo com mais 120, porque ele é do tipo grama. Pronto. Um abraço. Vamos comprar mais um card de prêmio. Olha aí, hein? Muito legal. Pegamos aqui um item e a gente vai usar ele agora. Vamos colocar esse item no nosso Sceptile, porque ele tá vulnerável. Todo turno seguinte do ataque que ele fizer, ele vai ficar vulnerável. Então é bom a gente colocar esse item nele. Vamos usar aqui o nosso Tcherno. Beleza? Mais carta de energia. Vamos pegar outra bola de novo? Vamos descartar vocês dois. Um abraço pra vocês dois. E vamos comprar o outro Sceptile aqui, galera. Se bem que eu gostei tanto desse Bufalente, que eu teria outro no banco. E como a gente tá jogando contra um baralho de grama, vai ser mais vantajoso pra gente. Vamos pegar ele, então. Colocar aqui no nosso banco. E já vamos anexar uma carta de energia a ele. E já deixar ele prontinho, né? Então vamos lá. Mais 120 de dano. Um abraço para o Gaiteiro, meu filho. Beleza? Olha aqui o que a gente comprou, ó. Ok. Não conseguiu causar 10 de dano. Tudo bem. Tá jóia. Sem problemas. E aí a gente comprou um Warpaw agora. A gente tem uma carta de poção que a gente não vai usar ainda. A gente ainda tem 3 cards de prêmio pra pegar. Vamos pegar mais um agora. Galera, a gente deu muita sorte, hein? Nesse teste aqui de vinho baralho de grama contra a gente. Ah, Felipe, mas por que você não joga no online contra as pessoas de verdade? Porque, galera, na realidade, eu quero mostrar esse deck, como ele funciona pra vocês aqui. E se eu for jogar contra alguém no online, com certeza a chance de vitória minha vai ser pequena. Porque eu ainda não tô acostumado com a mecânica desses decks que a gente tá experimentando. Então é legal a gente experimentar aqui contra o computador, que às vezes a gente ainda leva um shabu grande do computador. Mas a chance ainda é um pouco maior, beleza? Então é por isso que a gente faz aqui mais pra experimentar e ver ele funcionando, tá jóia? Não importa se é com o online ou se é contra o computador. O importante é a gente se divertir e ver o deck funcionando aqui também, beleza? Então vamos atacar, dano aumentado, 120, sensacional. Pegamos o card de prêmio e estamos indo para a reta final. Olha só. Opa, quer ver quem vai usar? Você quer ver? Olha, rapaz, só porque a gente ia jogar Sceptile agora, hein? Ah. O que a gente vai fazer agora, galera? Pra gente ver o Sceptile EX em ação, vamos recuar o nosso... Sim, sim, nós vamos recuar ele e vamos colocar aqui no lugar Sceptile. Vamos descartar essa daqui. Pronto. Finalizado. Aí, trocamos. Agora o Sceptile é o nosso Pokémon ativo. E aí, galera, a gente vai encerrar a partida com esse ataque sensacional do Sceptile EX. Pegando o último card de prêmio e vencendo a partida. E aí, galera, o que vocês acharam desse deck do Sceptile EX Summer 2015? Bem divertido, muito massa jogar com ele, mas eu quero saber a sua opinião. Então deixa aqui nos comentários o que você achou. Curta esse vídeo se você gostou, é muito importante, galera. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva pra dar aquela força pro canal crescer sempre, beleza? Até o próximo vídeo, então. Um abraço e falou! Me siga nas redes sociais. Um abraço e falou!